Ninguém tá figurando essa malinha Ela tá perdendo a linha Desce e sobe mexendo a cinturinha Vai descendo, vai Bunda, ela bunda, ela mexe com a bunda Bunda, ela bunda, ela mexe com a bunda Bunda, ela bunda, ela mexe com a bunda Olha a bunda que mexe, olha a bunda que mexe Ninguém tá segurando essa malinha Ela, ela tá perdendo a linha Desce e sobe mexendo a cinturinha Desce e sobe mexendo a cinturinha Vai descendo, vai Bunda, ela bunda, ela mexe com a bunda Bunda, ela bunda, ela mexe com a bunda Bunda, ela bunda, ela mexe com a bunda Olha a bunda que mexe, olha a bunda que mexe Desce e sobe, infine e tira a onda Vem rebolando o som da Pocahontas Desce e sobe, infine e tira a onda Ninguém tá segurando essa malinha Ela tá perdendo a linha Desce e sobe mexendo a cinturinha Desce e sobe mexendo a cinturinha Desce e sobe mexendo a cinturinha Vai descendo, vai Vai descendo, vai Tá descendo, vai Bunda, ela bunda, ela mexe com a bunda Bunda, ela bunda, ela mexe com a bunda Bunda, ela bunda, ela mexe com a bunda Olha a bunda que mexe, olha a bunda que mexe Desce e sobe, infine e tira a onda Vem rebolando o som da Pocahontas Desce e sobe, infine e tira a onda É zicafunk.com